Mensagens do Bem apresenta Conversa de companheiro Do livro, Retratos da Vida Chico Xavier pelo Espírito Cornélio Pires Eis hoje, caro José, meu singelo parecer Em carta você me fala, que só deseja morrer E anota com insegurança, dizendo espantado a mim Você me diga, Cornélio, se estou certo agindo assim Tal assunto em sua ideia, tão lúcida com travessa Realmente não entendo, como lhe vem a cabeça Posso afirmar-lhe, de pronto, na força de nossa fé Reajuste o próprio passo, não tente a morte José Quem se esquece de viver, pensando em fim prematuro Acaba sem perceber, caindo em salto no escuro Observe a natureza, toda a vida se processa Para serviço no tempo, que não cogita depressa O sol não registra idade, a noite prepara o dia O fruto surge na hora, relógio não se abrevia Não falha a obra de Deus, cuja lei é a perfeição Todos temos lugar próprio, da estrela aos vermes do chão Morte, em si, é um velho marco, na estrada de toda a gente Aceitá-la é conformar-se Provocá-la é diferente A terra é um navio grande, nas águas do amor divino Quem sai dele contra a ordem, no outro barco é clandestino E quem se faz clandestino, no grau em que se subleva Encontra rudes lições, no caminho a que se leva Vivia pedindo a morte, nossa amiga Dona Inês Achei a pior no além, rogando um corpo outra vez Desanimou de viver, em Oníco da Tanajura Morreu mais vive isolado, nas pedras da sepultura Xingando os filhos ingratos, em Aquina morreu aos poucos Mas vive cuidando agora, dos netos muito mais loucos Por não suportar a Nora, finou-se Olavo Vilela No além não acha serviço, a não ser velar por ela Em não se ajustando ao genro, morreu Pio Havanhandava Hoje em dia quer ser filho, do genro que detestava Por odiar a família, morreu Marcelino Gaza Hoje, em luta, descobriu, que está preso à própria casa Para fugir do trabalho, finou-se o jucapulxério Mas hoje só sente paz, se fica no cemitério Morreu Lino por pirraça, contra a esposa Ana Sarmento Agora corre atrás dela, gritando arrependimento Conserve o seu próprio corpo, é à medida que lhe peço Ele é seu campo de luta, sua inchada de progresso Não se descuide da vida, nem viva no mundo as tontas A morte nos muda a casca, mas não nos resolve as contas A morte que traz descanso, paz, reconforto, alegria É aquela que nos procura, e chega sempre no dia Cornélio Pires Livro, Retratos da Vida Chico Xavier pelo Espírito Cornélio Pires Estudemos, também, todos os dias, as obras de Allan Kardec Obrigada por assistir